Olá pessoal, Moiyoena Soko Jam, Choke fala de não inscrito, mais uma vez com vocês. Hoje vamos traduzir aquelas palavras que colocamos no último post. Quem não viu, é só ir lá no Facebook e no Instagram, que pedimos pra traduzir algumas palavras. Lumbunissa, tipo, traduza. A primeira é, meia, meia, que significa água, água, meia, be, mojíngua, mojíngua. Que significa tripa, ou tripas, tipo, mun, refere-se a uma, mas seria mejíngua. Mas mojíngua, tripa, mejíngua, tripas. Então, porque, Choke tem alguns prefixos que dão sentido ao singular e ao plural. Então, depois, mais lá pra frente veremos isso. Lunoka, lunoka. Lunoka é a forma mais geral de falar de cobra. Lunoka, cobra. Lunoka é a forma mais geral de saki, 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 estamos a falar de mentira, saki, saki, mentira. Quando alguém tá a ser fake, já tá a falar saki, tipo, tá a dizer mentiras. E uma é saki, tipo, mentiras, e uma é saki. Chicoa, chicoa é péu, 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 o que nos cobre, chicoa. Que, para os animais, nós usamos cupo. Usamos cupo. Mutimbi. Mutimbi. Mutimbi significa umbigo. Temos G. Makoji. Makoji. Makoji é tipo... Flagrante delito. Ya. Angombela. Acho que é angombela, né, que se diz. Ya. Então, se você tem que contar, nem atrair alguém, né, atrair. Também vai acontecer contigo, eu sei que você não faz isso, mas ya. Alguém que lhe encontraram atrair, né, flagrante. Tipo, na hora H, então, Makoji. Kamu kua ta Makoji. Tipo, lhe apanharam, é flagrante. Pegaram a mesma coisa. A linha H, Poco. 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 Tem esse H, tem que perceber que essa cara intensifica, né. Deixa a expressão aspirada. Então, Poco. Faca. Faca. Muene. 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 O W que tá aí é para dizer. Eu. Não é comum. Então, Muene. Só a comum em português. Muene. Muene é dono, que também é utilizado pra referir-se a rei. Muene. Muene matizengo batembo. Muene moateava. Essa coisa toda. Muene, dono, senhor, rei. A linha I, Matamba. Matamba é kisaka. Saca folha. Ok? Kisaka. Matamba. Matamba. Gravem isso. Matamba, kisaka. I, Fó. I, Fó. I, Fó. Carne. Carne. I, Fó. I, Fó. Magi. Angage. Magi é óleo. Então, angage. Tá se referindo a óleo de palma. Aqui já estamos falando de palma. Então, magi, angage. Óleo de palma. Kambimbi. Kambimbi. Kambimbi é a linha M. Kambimbi, borboleta. Kambimbi. Nguevo, guevo. Nguevo, guevo. Tá vendo? Quando abriu um peixe e tem aquelas partes avermelhadas aqui na cabeça. Logo após a cabeça. Então, em português, acho que é guerlas. Ou guerlas, acho eu. Vou colocar aqui. Como vem aí, guerlas? Então, inguevo, guevo. Muito usada essa expressão. Mundele. Mundele. Mundele refere-se a branco. Branco. Mundele. Pode-se dizer também tindele. Machine. Machine. Machine refere-se a máquinas. Como no inglês, machine. Então, máquina. Carro. Nós utilizamos pra carro. Por exemplo, o trator, nós chamamos Katumba. Katumba. Um extra. Essa palavra não está aqui. Kata. 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 Eu não sei se vocês usam muito, mas Kata, nós aqui na banda, usamos bué. Que é a rodilha. Aqui é a África, né? Diferente muito. Não sei. Aqui na banda Angola, por exemplo, não diferente muito. Que é que usamos aqui uma rodilha para nos auxiliar, como carregamos algo na cabeça. Então, rodilha. Kata. Kata. Chota. Chota. Chota até nem devia ser traduzido. Porque chota é chota. Mas vamos passar pra Jango. Um sítio onde resolve os problemas. Chota. Onde as pessoas podem sentar e falar sobre assuntos da aldeia. De tudo. Chota. Então, pessoal. É isso. Traduzimos e colocamos aqui a pronuncia. Pra não terem mais dúvidas. Mas se tiveres, pode comentar aí. Siga. Esse conteúdo tá no Facebook. Vou deixar aí o link. Quem tiver vendo no YouTube, o link no Facebook e Instagram. Quem tiver no Facebook, já. Tá aí o material. Muitos responderam o FISH. Então, nós aqui só trouxemos a pronúncia. Quem tem dúvida e quem não sabia, é isso. E vamos deixar aqui embaixo todas as traduções. Ok? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Obrigado pela força. Ultimamente, temos já voado. Muita gente tem dado aquela garra, aquele suporte. Pra nós continuarmos. Então, muito obrigado. Continuem atentos à página. Sabem que o vosso gosto, o vosso subscrever, é muito importante. Porque isso dá-nos energias pra continuar aqui convosco. Então, mostrem o vosso carinho. Nós também mostramos o carinho com conteúdo novo, sempre que é possível. Então, salem no canal.